Música Alô Brasil, alô América do Sul, alô América do Sol e do Sal e de todos os nossos contingentes necessários Música O terceiro mundo vai explodir Ele não é morto, o homem é morto Eu não acredito até eu ver para mim Rogélios Gansela é hoje um dos grandes símbolos de criação artística no Brasil Um cineasta absolutamente comprometido com sua arte, radical, de uma experimentação sofisticadíssima E que teve um embate, sobretudo amoroso, com esse país tão diverso, tão misterioso, tão bruto, chamado Brasil O Brasil é o país mais rico do mundo Seus rios, seus minérios e as imensas florestas fazem dele o paraíso da terra Mas parece ser exatamente sua riqueza a causa de tanta miséria Rogélios Gansela teve uma carreira que começou no final dos anos 60 Primeiro no curta-metragem, depois no longa E foi até o início dos anos 2000 com um filme absolutamente emblemático chamado O Signo do Caos A tradução perfeita desse embate, dessa luta que ele teve com o país chamado Brasil Rogério é símbolo do cinema de transformação, do cinema de criatividade, do cinema de radicalidade Do cinema revolucionário do ponto de vista artístico, do cinema de vanguarda E é um cineasta que trabalhou sempre com poucos recursos, com muita imaginação E investigou ali os limites da linguagem cinematográfica Os limites da criação cinematográfica Num conjunto de filmes que hoje está absolutamente consagrado Como um dos mais importantes da arte brasileira do século XX Pode me perder! Eu mando você, seu sapato! Na solução pro Brasil é esse delírio! Você está fazendo sua desbagunção!